Olá gente, tudo bem? Hoje eu queria ensinar a vocês uma coisa muito simples É calcular a distância que vocês tem do horizonte Dependendo da altura do seu olho Em relação ao nível do mar Então, a fórmula é muito simples Vem comigo Vamos lá então Vamos supor que você esteja a 300 metros acima do nível do mar Ou seja, melhor dizendo O seu olho está a 300 metros acima do nível do mar Você está em um lugar alto Então a fórmula, utilizando a fórmula 2 vezes a raiz quadrada do seu olho Em relação ao nível do mar Vai dar a distância em milhas náuticas Que você vai ter do horizonte Vamos supor que você esteja a 300 metros acima do nível do mar A raiz quadrada de 300 dá 17,32 Vezes 2, 24,49 Isso é a distância em milhas náuticas do teu horizonte Certo? Cada milha náutica são 1.852 metros Ou seja, 1,8 quilômetros em média Então se você fizer as contas Você vai chegar a 45,3 45,4 quilômetros Já dá 45,36 para fazer a conta Um resultado mais exato Ou seja, se você estiver a 300 metros de altura O seu olhar estiver a 300 metros de altura em relação ao nível do mar A distância do horizonte que você pode ver É 45,36 quilômetros Ok? Agora vamos imaginar que além do horizonte Tem uma ilha E nessa ilha tem um prédio Que tem 500 metros de altura Qual vai ser a distância mínima Que vocês tem que estar do horizonte Para vocês começarem a ver esse prédio O topo dele Certo? Aí você pega um barco e vai andando pelo horizonte Perdão Pega um barco e vai andando pelo mar E vai se aproximando Até que vai chegar um ponto Que você vai começar a ver esse prédio Então que distância mínima é essa Entre você e o topo do prédio Para você começar a ver o topo desse prédio A gente aplica a mesma fórmula com relação à altura do prédio Porque é como se você estivesse lá no prédio E você vai ter a distância desse horizonte Do prédio até o horizonte visível Então vai ser duas vezes A raiz quadrada da altura do prédio Vai dar a distância em milhas náuticas Da distância até o horizonte Então se o prédio tem 500 metros A raiz quadrada dá 22,36 Que vezes 2 Dá 44,72 Isso é em milhas náuticas Multiplicando por 1,8 Para você ter em quilômetros Nós vamos ter 82,8 quilômetros 82,82 Para fazer já que são 1852 Metros Seria 1,8 1,852 Uma coisa assim Então Vocês vão ter aqui a Distância Do teu olho Que você está em cima do monte De 300 metros Você vai ter 45,36 quilômetros E do prédio para o horizonte São 82,82 quilômetros Então vocês vão ter as duas distâncias Que é a sua distância do olho A altura de 300 metros E vai ter a distância do prédio De 500 metros Já calculadas Então vai ser 45,36 quilômetros Que é a distância do seu olho Até o horizonte E vai ter 82,82 quilômetros Que é a distância do prédio Até o horizonte Visível Desde o prédio No caso Então você somando as duas Você vai ter 128,18 quilômetros Isso significa que Você tem que estar no mínimo A 128,18 quilômetros Do horizonte Para começar a ver esse prédio Se você pegar um barco E sair navegando E você já tiver feito esse cálculo Você sabe que Quando você começar A ver o prédio Você está A 128,18 quilômetros De distância dele Certo? Era isso que eu queria ensinar Para vocês Espero que tenham entendido Tá? Podem conferir minhas contas aí Porque às vezes A calculadora do iPad Aqui dá erro Tá bom? Mas é duas vezes A raiz da altura É a distância do horizonte Tá? Se você tem dois objetos Você faz Por exemplo H1 sendo a altura do seu olho E H2 sendo a altura Do outro objeto Você faz duas Vezes a raiz de H1 Mais duas vezes A raiz de H2 E você vai ter a soma Das duas distâncias Em milhas náuticas Multiplica por 1,85 Tá? E você vai ter A distância em quilômetros Em metros Mais ou menos, tá? Tem a distância em quilômetros Mínima Para você começar A avistar aquele objeto É assim que a gente faz Os cálculos na marinha Para calcular A hora que a gente vai começar A avistar um farol Durante o dia Porque a gente utiliza A altura do farol Que tem Na tábua de faróis Na lista de faróis Tem a altura Da torre do farol Então a gente faz Os cálculos E a gente sabe Pela navegação A distância mínima Que a gente vai estar dele Em milhas náuticas E a gente vai calcular A que horas A gente vai chegar Naquela distância mínima Para a gente começar A ver a pontinha do farol E ele vai começar A crescer Quanto mais Nós nos aproximarmos Devido a curvatura da Terra Tá bom? Era isso que eu queria ensinar Para vocês então Deixem um like Ou deslike Assinem o Patreon Subscrevam-se no canal Tá? Um abraço para todos E tchau, tchau Subscrevam-se no canal